Direto da Redação Mais de 7 milhões de contribuintes ainda não enviaram a declaração de imposto de renda. Essa informação, quem tem é a jornalista Cláudia Freitas, que já está comigo ao vivo aqui no Estúdio Viu Digital. Cláudia, bom dia, mas antes de eu acolher o seu cumprimento aqui, deixa eu só explicar aqui aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes que o programa direto da redação é transmitido em uma rede de emissoras. Nós estamos ao vivo aqui para toda a cidade de Campos, pela Demais News TV, canal 19 na VTV. Estamos ao vivo no aplicativo Rádio Viu Digital com mais de 160 mil downloads. Estamos ao vivo na Líder FM no noroeste do estado do Rio de Janeiro. Estamos ao vivo na 104.9 FM, FM Energia, Rio das Ostras, Baixada Litorânea, região dos Lagos do Macaé. Nós estamos ao vivo aqui também para a região oceânica do Rio de Janeiro e região metropolitana do Rio de Janeiro. E também nas plataformas digitais do Portal Viu no YouTube e no Facebook. Mas agora sim, Cláudia, bom dia. Bom dia, Roberto, bom dia a todos que estão aí conectados nessa grande rede. Roberto, é isso mesmo, 7 milhões de brasileiros ainda não enviaram as suas declarações de renda à Receita Federal. Pelo menos esse cálculo era do fim de semana. E nós estamos numa reta final, faltam apenas 3 dias para o encerramento do prazo de entrega. E a partir de quinta-feira já começa aí a cobrança de multa, que é no mínimo de R$ 165,74. Mas esse valor pode chegar até 20% do montante devido à Receita Federal, além dos juros. Esse ano o governo federal deve receber cerca de 39 milhões de declarações. É um volume maior que no ano passado, que foi de 36 milhões, vírgula 3. E tem novidades nesse ano, tá? Uma delas é a restituição via PIX. Agora, para orientar os contribuintes nessa reta final aí, o Conselho Regional de Contabilidade, em parceria com o Metrô Rio, tá realizando o mutirão de atendimento na Estação Carioca, que fica no centro do Rio de Janeiro. Esse mutirão, ele é gratuito e acontece das 8 às 20 horas, por ordem de chegada. Quem vai conversar agora com a gente, explicar e falar melhor sobre esse mutirão, é a vice-presidente de fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade, a Ilan Rens. Ela já está com a gente aqui no Ao Vivo. Bom dia, Ilan. Bom dia, Cláudia. Tudo bem? Tudo bem. Ilan, conta para a gente como é que está acontecendo esse mutirão, quais são os serviços que estão sendo prestados? Olha, está acontecendo hoje e vai acontecer amanhã também, aqui no Metrô da Carioca. E nós aqui prestamos esclarecimento da população, a pessoa pode vir tirar suas dúvidas sobre qualquer dúvida que tenha com a declaração de imposto de renda. Então, nós estamos aqui das 8, como você bem falou, das 8 às 20 horas. Então, são três equipes que vêm para cá para fazer esse atendimento à população. E qualquer pessoa pode ser atendida? Que documentos ela deve levar? Qualquer pessoa pode ser atendida. É só vir aqui e falar com a gente. Com relação à documentação, seria importante que ela trouxesse para a gente a dúvida que ela está tendo com relação àquele ponto exato da declaração, para poder a gente melhor dar esse atendimento para ela. Agora, Ila, nessa reta final aí, né, faltando um pouquinho já para encerrar o prazo de entrega da declaração do imposto de renda, esse mutirão ele se torna ainda mais importante, porque muitas pessoas deixam de declarar porque tem dúvidas, né, na hora do preenchimento, já está ali no prazo final, né, já deixou para a última hora. Aí tem essas dúvidas, isso acontece muito, né? Acontece. São muitas dúvidas. As dúvidas mais frequentes, na realidade, é sobre espólio, é sobre declaração de final de espólio, é sobre partilha e sobre partilha. E uma outra dúvida também muito frequente é para aquela isenção acima dos 65 anos, porque tem pessoas que recebem duas ou mais, e somente uma pode ser utilizada. Então, as demais voltam para a base de cálculo para poder pagar imposto de renda. Entendi. E agora, esse ano tem alguma mudança significativa na declaração, no preenchimento da declaração do imposto de renda? Bom, a mudança foi essa declaração pré-preenchida que já vem com muitas informações, além das informações normais de rendimentos tributáveis, rendimentos tributados exclusivamente na fonte, a parte de bens e direitos, quem comprou imóveis, já vem também essa informação, quem comprou em 2021, 22, desculpe, e também a parte bancária. Se você preencheu bem certinho as informações na declaração anterior, isso também traz essa informação de banco. Só tem que tomar um pouco de cuidado, porque quem tem conta conjunta, a importação vem para ambas as pessoas que fazem a declaração. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Além da informação desse ano, que foi também a isenção para ações, para quem compra ações e vende ações até o limite de 40 mil. Entendi. Agora, a partir de quinta-feira, quem não declarar até quarta-feira, a partir de quinta-feira já tem penalidade, né? Já tem penalidade. E, como você bem falou, o menor valor é R$ 165,00, e os quebradinhos, né? Para poder fazer a declaração e pagar essa multa, ou o limite de até 20% sobre o valor do imposto a pagar. Então, esses menos de 7 milhões aí que ainda faltam entregar a declaração, faltam só três dias, pessoal. Então, corre logo, entrega para não ficar em dívida com o leão. É isso aí. Vocês estão fazendo a parte de vocês já ajudando, né? Tem uma estimativa de quantas pessoas devem passar aí pelo atendimento de vocês hoje e amanhã? Olha, a gente está com a estimativa de umas 600 pessoas, 700 pessoas, porque nós estamos aqui fazendo três turnos, né? Então, é das 20, das 8 da manhã ao meio-dia, um turno, depois do meio-dia, às 16 horas, depois das 16 às 20. Então, são três turnos de voluntários aqui que estão prestando esses esclarecimentos à população. Então, em média, umas 600, 700 pessoas que devem passar por aqui entre hoje e amanhã. Tá certo, Ilan, muito obrigada pela sua entrevista. Boa sorte, bom trabalho para vocês aí na estação Metrô Carioca. Roberto, volto com você no estúdio. Muito obrigado, Claudia. Obrigada. 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 Obrigada.